A Vandinha foi criada antes dos anos 50? Tem duas Vandinhas na série? Jenna Ortega no universo da Marvel? Olá, eu sou o Gustavo Cardinho e hoje tem curiosidades sombrias e sádicas da série Vandinha. Mas antes se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos e vamos lá! Vandinha é uma série americana baseada nas tiras de quadrinhos que deram origem à Família Hadas. Criada pelo cartunista Charles Adams em 1938 e dirigida pelo mestre das produções sombrias Tim Burton para Netflix. Não é à toa que rapidamente virou uma febre e já bateu até recorde, superando Stranger Things como a série mais assistida e uma estreia na plataforma, com mais de 340 milhões de horas assistidas. A Vandinha chegou com os pés no peito, literalmente. Vandinha, o que você vai fazer? O que faço melhor. Mas eu vi muitos fãs reclamarem da escolha do ator do personagem Gomes, o pai da Vandinha. Isso porque essa galera provavelmente ficou com a lembrança do Gomes boa pinta e classudão interpretado pelo icônico e saudoso Raul Júlia nos filmes clássicos da Família Adams de 1990. Mas o que essa galera não sabe é que o Gomes original das tiras do Charles Adams, na verdade é muito mais parecido com o ator Luiz Guzmã. Olha bem, não é mesmo? Além disso, até hoje ele foi o ator mais velho a interpretar o Gomes, com 66 anos. Já sua parceira de cena, Caterine Zeta-Jones, também foi a atriz mais velha da Arvida Mortícia, com 53 anos. Tá inteirona ou não? Tá dormindo no Formal, fia? Agora o que ninguém pode negar é que um dos personagens mais queridos de todos os tempos na Família Adams é o Mãozinha, né? E mesmo que a maioria dos fãs possa achar que o personagem foi feito por computação gráfica, saiba que isso não é verdade. A real é que a Netflix contratou o ilusionista profissional Victor Dorobento pra fazer o papel da clássica mão decepada. Resumindo, ele usava um traje azul que era removido na pós-produção. E assim ele passou horas se escondendo atrás das paredes, sob as mesas e andando em carrinhos em movimento pra obter os ângulos mais perfeitos pro personagem. E o Mãozinha pode não ser capaz de falar, mas com seu carisma puro ainda assim consegue verbalizar o que ele pensa, através de língua de sinais, código morse e até o clássico estalar de dedos. E embora a Vandinha seja ambientada no estado de Vermont dos Estados Unidos, você sabia que a série foi filmada em um continente totalmente diferente? Isso porque a maior parte das cenas que acontecem no castelo Canta Cusino, nominho engraçado, não? foram gravadas na Romênia. Tinha lugar mais longe, não? Mas com certeza o custo de produção lá foi bem menor. E somando todas as filmagens, as gravações duraram 8 meses até finalizarem. Agora uma pergunta que não quer calar. A cidade de Jericó realmente existe? Infelizmente não. Embora uma boa galera possa achar a cidade bastante familiar. Começando pelos fãs da série Gilmore Girls, que podem reconhecer a cidade de Jericó como Stars Hollow. Isso porque a série foi filmada no mesmo back lot, estúdio externo da Warner Bros. No mesmo local, também foram filmadas séries como You, Pretty Little Lies e Vampire's Lies. Inclusive, se você curte alguma dessas séries, dá uma olhada no card depois que eu fiz um mil e uma curiosidades delas também. Antes de brilhar em Vandinha, a atriz Jane Ortega, ainda bem novinha, já saiu dando as caras com uma pontinha num filme da Marvel, em O Homem de Ferro 3, interpretando a filha do presidente dos Estados Unidos. Depois fez a série infantil riquinho da Netflix, e logo em seguida fez a série armando o meio do Disney Channel. Na sequência, pegou alguns papéis pontuais até entrar na fase mais sombria de sua carreira, onde atuou nos filmes de terror Pânico 5 e o recente X, A Marca da Morte, que é brabo demais. Sem contar Vandinha, é claro. Agora você se ligou que temos duas Vandinhas na série? Bom, não é bem assim, mas é quase. Isso porque a atriz Christina Rich, que dá vida professora de botânica na série, também interpretou a Vandinha nos clássicos filmes da família Adas dos anos 90. Aliás, a Jen Ortega disse que super recebeu o apoio da Christina Rich nos sets, e que em momento algum a atriz tentou interferir no papel, deixando ela ainda mais tranquila para criar sua própria identidade na personagem. E falando em criatividade, você sabia que a icônica dança que a Vandinha faz na série foi totalmente feita pela atriz? Jen Ortega passou um tempão estudando como eram as danças de clubes góticos dos anos 80. Tanto que em alguns momentos dá até para reparar uma certa inspiração de thriller do Michael Jackson, né? Gostou da cena da dança? Tem alguma outra dança de série ou filme que te marcou mais? Comenta aí. Agora me diz, você reparou que a Vandinha praticamente não pisca na série? Isso aconteceu porque sem querer ela fez uma cena completinha sem piscar. E aí o Tim Burton não perdeu tempo, né? E logo perguntou se ela podia fazer aquilo para toda a série. Óbvio que isso é praticamente impossível, mas foi aí que eles decidiram que ela usaria o olhar Kubrick para a personagem. E falando em referência, é impossível não reparar na inspiração que eles trouxeram para aquela cena do baile em relação ao filme Carrie e a estreia do gênio do terror Stephen King. Agora uma pergunta que não quer calar. Por que a Vandinha que era com V virou Vandinha com W na Netflix? Isso porque lá nos Estados Unidos a personagem se chama Wednesday, que é quarta-feira em português. Sendo assim, a Netflix achou legal mudar o V pelo W para aproximar pelo menos um pouco do original. Mas aí você se pergunta, né? Por que raios ela se chama quarta-feira lá fora, Gustavo? Vamos lá, Charles Adams escolheu esse nome por causa da cantiga infantil Monday's Child, que fazia uma previsão da personalidade do bebê de acordo com o dia que ele nasceu. Um dos trechos dizia que as crianças nascidas numa quarta-feira são cheias de desgosto, angústia e aflitas. Características essas que podemos notar na personalidade dela. E antes de finalizar, você sabia que o Tim Burton quase teve contato com a família Adams bem antes da série Vandinha? É isso mesmo, ele havia sido convidado para dirigir os filmes da década de 90, porém estava muito ocupado com o filme Batman o Retorno. Anos depois, em 2010, ele foi contratado pela Illumination para fazer um stop-motion da família Adams, mas acabou sendo cancelado. Reis que o universo colaborou e a série caiu nas mãos dele. Vandinha foi muito bem recebida pela crítica e pelo público nem se fala. Atualmente, ela tem uma aprovação de 8.5 no site do IMDB. Mas e para você, de 0 a 10, qual sua nota para a série? Comenta aí! E aí, gostou das curiosidades? Sabe alguma que eu não falei aqui no vídeo? Divide aí com a gente nos comentários, fechou? E claro, não esquece de deixar seu like para fortalecer e se inscrever e ativar o sininho aí para não perder nada, demorou? Conto com você! Valeu mesmo! Tamo junto! E até a próxima! É sempre um prazer te ver por aqui! Tchau! Tchau!